Música 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 Oye mi amor, no me digas que no Vamos juntando las almas Música Oye mi amor, no me digas que no Vamos juntando las almas Música Música Contigo no anucinarías como el fin Música Contigo no has sentido nada Música 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 Amém. Um, 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 um. Uau! Seja o uéron! Uéron, uéron, uéron! Vamos lá! Oh, isso não é muito bom. Não, 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 não. Vamos lá! Como um perro enloquecido Quero estimular em minha vida Me tem que tomar a medida Oh, oh, yeah Como um perro que não me façam E eu me façam Para eu dar para eu Como um perro que não me façam E eu me desisto Ai, 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 ai Eu me desisto O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.